Maravilha Proteção Maravilha Proteção Maravilha Proteção Maravilha Proteção Maravilha Proteção Patel, 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 não dá pra parar Não, cara, liga Paquetun, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ei, Paquetun, vamo lá, vamo lá, vamo lá Paquetun, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ei, Paquetun, Tomas, Tomas, Tomas Olha o Paquetun Maravilha, production Maravilha, production